Gente, consegui comprar as figurinhas, finalmente, né? Aqui, ó, dos jogadores mais gatos, gente. Consegui até a do Neymar, futuro pai dos meus filhos. Gente, eu tô tão maria chuteira hoje, abafa. Ai, vou colar tudo aqui, adoro. Eu tenho, vou confessar pra vocês, eu tenho um fraco por goleiros. Eu adoro goleiros, sabe? Com aquelas mãos agarrando a bola. Gente, eu passo... Que horror! Gente, que horror! Que que é isso, Alejandro? É um ataque alienígena? Que que foi? Não, eu sou o Alejandro Lagata no Cio. O melhor goleiro das Arábias. Amor, mirou na gata, acertou no sapo cururu, né? Tá ruim, tá caricata. Sabe de nada, Maricão? Todos os goleiros de Cuba estivessem assim. Tá, tá bom. Então tira isso, senão você vai queimar meu filme aqui perante toda a sociedade arabiana. Por favor, tira. Mas querida, 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 não está entendendo. Sanderson está apaixonado pelo meu jogo, pelo meu talento. Tá bem? Tá bem, tá bem. Mas eu vou falar que o Sanderson me adora, tá? Eu vou falar pra ele não se contratar. Não, não é possível. Chega, chega, fala vocês dois, mano. Essa treta de vocês tá dando pra ouvir lá fora, mano. Olha aqui, eu viro corinthiano, eu lavo suas cuecas, eu faço massagem tântrica em você, eu faço tudo gostoso, tudo que você quiser. Tá me tirando, Ferdinando? Tô tirando não, mas é pra tirá-lo errando desse time aí que você quer colocar ele. Nem a pau, nem a pau, Ferdinando. Isso daqui é um conhecimento meu, a descoberta minha, um grande goleiro. É a reencarnação daquele goleiro argentino, entendeu? O Gay Coché. Gente, tá ruim. Tá. Ridícula, vamos tirar a prova dos nove. Vamos ver se já não sou um ótimo goleiro. Vamos, Sanderson, mostra pra ele. Vamos provar, vamos provar pra ele. Se liga, mano, que é um talento nato. Olha como ele pega uma bola, mano. Olha aqui. Ele fica, chega a babar. Ó. Caraca. Gente. Caraca. Vocês são muito loucos, sabia? Você vai passar essa vergonha no crédito, no débito e no Pix, né, gata? Parou, mano? Vamos jogar de novo, vai. Pra mostrar pra ele. Gente, se vocês cultivarem assim, o nível vai baixar tanto que vocês vão ter que jogar contra as minhocas subterrâneas. Para. Se liga, se liga. Olha, olha, olha. Ah, olha que meia. Ah, não, pô. Mas quer saber? Eu gosto de gente esforçada. Me deu até tesão isso, sabia? O comprometimento da gata. Ah, eu achei lindo. Meu goleirão. Você tá me fazendo, né? Vai ver o que eu vou fazer com minhas luvas, maricontas. O que você vai fazer com minhas luvas? Tu vai ver, mais tarde, eu vou pegar... Tô aqui, tô aqui. Vamos focar no treino, mano. Aí. Oscilei. Oscilou, né? Vamos lá, vamos voltar pro treino, então? Voltar no treino? Então, ótimo, porque o time já tá completo, né, gente? Eu tava pensando aqui, a gente já tem um goleiro, a gente já tem um atacante, e eu posso ficar de costas pra vocês fazerem uma ririnha, sabe? Não, não, não. Barro assim, ó, mas... Opa! É, então, gente, parou. Cartão vermelho pra você, né, meu amor? Entrou na hora errada, vai direto pro banco. Maricont, Maricont, vamos. Vamos para lá, vamos tirar na foto para botar no seu álbum de figuritas de jogador, vamos. Vamos, goleirão, vamos. Adoro quando meu goleirão tá com autoestima elevada, assim.